Pois é rapaziada, hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês em que o produtor musical Rondibara deixou lá em seu Instagram falando que tem algumas pessoas que andam prometendo que vai doar coisas nas lives e não andam cumprindo. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Então rapaziada, estou fazendo esse modelo de vídeo pra vocês é porque eu estou sem microfone, então eu só estou gravando minha voz e estou mostrando aí algumas imagens, alguns vídeos que eu já fiz aí anteriormente. E a notícia que eu vou mostrar pra vocês hoje é que Rondibara que é produtor musical e empresário de Wesley Safadão, Márcio Felipe e Caiozinho Ferraz deixou a notícia lá em seus stories que se deixou alguns fãs chocados ao declarar que tem algumas pessoas que andam prometendo coisas nas lives e não andam cumprindo. Ele deixou lá seu vídeo e eu vou mostrar ele aqui pra vocês, beleza? Então vamos lá ver esse vídeo. A maioria, a maioria, a maioria das pessoas que prometem na hora de uma live, elas não cumprem, entendeu? A gente vê ali, a galera se empolga na hora, pai fulano de tal aqui tá dando 5 toneladas, não sei quem deu 100 cestas básicas e tal, meu amigo. Depois pra você receber essas promessas aí é difícil, porque não sei se é atrás de mídia ou se é atrás de alô, eu não sei o que é. Tem gente que leva esse negócio na brincadeira e muita gente promete e não cumpre. Claro que ninguém vai citar nome, né, e tal, mas com a gente aqui aconteceu demais. Demais mesmo, umas 10 toneladas aí a gente não recebeu, viu? Eu acho que a gente tá entendendo ainda que isso é uma coisa séria e que tem gente realmente passando necessidade. Eu conheço vários amigos da música que tão passando necessidade, a galera fica levando isso na brincadeira. Tem gente precisando de verdade, entendeu? Então vamos levar a coisa a sério, né? Até falei pro Wesley, o Wesley ali recebendo doação de todo jeito na hora da live. Se o Wesley, depois tu rasga quem não pagar, Wesley. Que aí eu quero ver se o caba não vai... Pois é, pois é, rapaziada, a situação é complicadíssima. Mas vocês acham que tem pessoas que entram nas lives falando que vai doar coisa e não doa nada? Comente aqui embaixo que eu vou estar analisando o seu comentário. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça aí de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like, que é pra você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. E se você gosta de Instagram, não se esqueça de me seguir lá também, que é arroba Emerson Easley. Lá você fica podendo todos os lançamentos e também fica sabendo antes mesmo de um vídeo ser postado aqui no YouTube. Um abraço e até o próximo vídeo.